Música Esse ano pra mim foi o melhor da minha carreira, né? Eu conquistei os dois ouros no Pan agora, que foi um resultado surpreendente pra mim. Ganhei torneios muito importantes, derrotei adversários muito fortes e agora pegar esses últimos meses antes das Olimpíadas pra se dedicar e chegar realmente à disputa de medalha. Foi um ano muito bom mesmo, uma liga com oito medalhas de ouro e duas de prata. Então foi tudo dentro do que eu esperava, tudo além do que eu imaginava também. Foi um ano muito bom mesmo, maravilhoso. É o esporte paralímpico do Brasil em comemoração e merecida, porque foi um ano muito bom. Realmente a gente tá no caminho certo pra poder chegar no próximo ano. E mostrar e consolidar esse belo trabalho que a gente vem fazendo. Eu não sei se são eles que vão ser presenteados ou se sou eu, porque todas as vezes que eu participo de qualquer evento com os para-atletas, é um presente pra mim. Eles nos empolgam, eles nos ensinam tanto, o olhar de cada um deles, a história de vida. Mãe Acosta! Muito feliz, eu não esperava todo esse mérito do meu trabalho. Isso mostra que eu trabalhei bem no ano de 2015. Eu quero aqui agradecer pessoalmente de todo o meu coração, de muito amor e carinho pelo apoio que o time São Paulo me ofereceu, junto com o Ministério do Esporte. Eu acho que sem isso o atleta não consegue... Sem apoio e sem recurso, o atleta não consegue chegar a lugar nenhum. Carlos Cardoso! Tenho certeza que em 2016 eu vou fazer o meu melhor e deixar essa medalha pra nós. E que venha 2016! Tchau, tchau!